Cisco, trazendo mais um jogo para o canal. Então pessoal, eu sei que vocês jogam bastante o jogo de aventura no celular, jogo passatempo, aquele jogo assim que você realmente quer passar o tempo. E cara, uma dica que eu vou dar para vocês. Tem um jogo chamado The Last of the Year. Cara, é um jogo espetacular. Que é o qual é esse que eu estou mostrando para vocês. É um jogo muito inovador, mano. Tipo, um dos melhores que eu já vi na minha vida. Então eu vou estar ensinando para vocês aqui como vocês atualizar o jogo sem perder o save. Sem perder o save antigo. Na verdade, eu jogo esse jogo com mod. Quando você compra ele, quando você adquire ele no Google Play, de boa. Você pode atualizar sem problema. Mas nós que jogamos em mod, que fazemos alguns hacks no jogo e tal, para ganhar algumas coisas. Então a gente, quando a gente sempre atualiza o jogo, nós perdemos. Quando nós atualizamos o jogo, nós perdemos o save. Então eu vou ensinar para vocês aqui como atualizar o jogo sem perder o save. Então, o primeiro passo é o seguinte. Vocês tem que ter um arquivo de compreensão no celular. O que eu vou mostrar para vocês aqui é o meu. Então, pessoal, o meu arquivo é o RAR. É um arquivo muito bom, é um dos melhores. Para a gente fazer esse trabalho e não ter erro, a gente vai na pasta chamada Android. Na pasta chamada Android, a gente vamos em data. Vamos procurar a pasta ZumbiServalCraftZ. Vamos pressionar ela durante um segundo. Quando aparecer essa tela aqui, a gente vamos em renomear. Vamos renomear. Acrescentamos qualquer letra. Eu vou colocar um J. Beleza. Coloquei só o J, só isso. Só o J. Ficou isso. Coloquei o J, beleza. Vou tirar. Vou agora na pasta Download. Aqui mesmo, vou procurar a pasta Download aqui. Vamos na pasta Download. Onde é que tem download? Então, vamos na pasta Download, onde eu baixei, onde eu tinha baixado... Onde eu tinha baixado a situação do... Da atualização. Só que aqui não dá para ver, não. Vamos aqui. Pronto aqui. Essa aqui é a atualização. Só que para me atualizar ela, eu tenho que primeiro desinstalar, que está instalado no meu celular. Então, eu vou aqui no meu jogo. Pressiona aqui ele. Para desinstalar. É, não foi. Então, vamos desinstalar no... Aplicativo que eu tenho no meu celular. Esse aqui. Pronto. Desinstalei. Pronto, está desinstalado. Agora sim. Agora sim. Agora eu vou... Lá onde eu tinha. Pronto, aqui mesmo. Instalar. Está instalando... Instalando, instalando, instalando. Demora um pouquinho, mas é normal. Então, pessoal. Feito isso. Já... Já deu a atualização aqui. Já deu o tempo dele instalar. Vocês não apertem abrir, ok? Apertem concluído. Pronto. Concluiu. Show. Concluiu. Agora vamos ao segundo... Ao segundo passo. Aí a gente vai lá na... A gente vai lá na pasta... A qual eu tinha... A qual eu abri antes. Aí eu venho aqui de novo em Android. Pasta chamada Android. Ok. Aqui. Pronto. Beleza. Data. Procurar aquela pastinha que eu tinha renomeado. Aqui ela. De novo. Segurar. Aí eu venho aqui, ó. Renomear. Renomear. Vou apagar o J. Apaguei o J. Show. Beleza. Pronto. Agora sim. Agora... Foi. Show de bola. Agora eu vou aqui, ó. Lembrando, cara. Em mods. Não tem como... Não tem como em mods você... É... Não tem como você colocar... Como eu falo pra vocês. É... O link da Google Play na sua conta. Em mods não tem como fazer isso. Agora tá fazendo aquele download maroto, né? Vamos esperar esse download acabar. Então, pessoal. Deu certo. Faço como eu falei pra vocês. Vocês não vão perder seu salvo, entendeu? É... Ficar tudo... Estigmatizado. E deixa eu dar mais aqui, ó. Como que ficou, meu. Tá vendo? Aqui era meu seio de antes. Da versão 1.14.4. Eu vou botar na versão 1.14.5. Mano. Não tem coisa melhor que eu vou dar assim, né? Aqui, ó. Aqui, meu. Tá, eu vou botar aqui. Vou jogar pra mostrar pra vocês. É... Então, pessoal. Valeu. É isso mesmo. Espero que tenha ajudado vocês aí. Mas é isso mesmo. O procedimento é esse. Pegou. Colou a situação lá no arquivo da parte do Android. Do Android. Colou no download. Colou no Android. Show. Não tem erro, mano. Faz como foi feito no fim do início do vídeo. Que não dá certo. Eu nunca mais vou perder seus salvos. Então, valeu. Fica na paz, irmão. Tome junto.